Música 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 A terra é mal a céu A amém Eu 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 Amém. 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 ÉVAL 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 Éắm Eu não sei o que você está fazendo, você está fazendo, ele não vai na riqueira, ele não vai na riqueira, ele não vai na riqueira, ele não vai na riqueira. Ele não vai na riqueira, 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 ele não vai na riqueira Amém. 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 Elkrábio. Amém. 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 Deus Amém. 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 Vamos para fazer isso. creditamos com. Nós p τα amigos. Eigo. amém ma verdadeir uma verdadeira Amém. 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 Era assim. Era assim, era assim. Era assim. Legenda Adriana Zanotto